Mano, eu estava aqui na madrugada, só olhando, passando pelo Youtube, e aí eu senti uma vontadezinha de ver os personagens do Mugen, que é um jogo que eu jogava um tempinho atrás, mas eu parei e aí eu senti uma vontadezinha de novo de ver como os personagens novos da versão V7, mano. Então eu baixei aqui e eu vou trazer para vocês aqui os personagens de Mugen que eu gosto e que eu quero jogar. Então, se você gosta de vídeo de Mugen, deixa o like aí, se inscreve no canal que é o meu primeiro, e vamos ver como que vai ser, mano. Eu estou aqui no Mugen, como você pode ver tem vários modos aqui, o Arcade, o Versus, o Cooperativo, o Survival, o Survival Co-op, o Training, e aí a gente vai basicamente no Watch Mode, e aí eu vou escolher o de turnos aqui, que eu gosto de personagem de turno. E aí, mano, basicamente aqui, a gente vai ter que escolher alguns personagens para lutar contra, tipo, que nem, eu vou escolher, hum, deixa eu ver um personagem que eu acho legal, mano. Eu acho, aqui, eu vou escolher os personagens zoados, não zoados, mas tipo, os criados, tá ligado, que nem esse aqui, ó, o Goku Omnigod, o Haujus, o Vegeta, eu vou escolher o Vegeta Shura, mano. Eu dei, calma. Eu tenho que lembrar como é que confirma o personagem, mano, que eu realmente não lembro, pera. Calma aí. Aí, foi, pera, eu fui, sem querer eu fui no... No controle do outro personagem, pera, então eu vou ter que escolher algum personagem desse aqui já. Mano, contra o Vegeta Shura, eu vou colocar ninguém menos do que o Vegeta Omnigod, né, mano. Ah, vambora, já selecionei aí, ó. Vegeta Omnigod versus... Gu... Versus... Goku Ashura, mano. Versus Vegeta Ashura, né. Tá pega? Mano. Ok. Vamos ver, vamos ver. Mudou. Ok. Nossa, o Vegeta Ashura não tá fazendo... Mano, esse cara sumiu da terra. Velho. Velho. Ok, os cara voltou, mano. Mas, mano, o Goku Omnigod não deixa o Vegeta Ashura fazer nada, velho. Mano. Os cara sumiu, velho. Os cara sumiu da tela, mano. Pra você ver o nível do bagulho. Mano, o Vegeta Ashura não deu um dano no Goku Omnigod. Tipo, nada. Ok, o Goku Omnigod, você é muito AP. Tipo, muito. Eita. Ó. Mano. Ok, ok. Deu dano, deu dano. Ok. Será que o Vegeta Ashura consegue virar, mano? Eu acho que não, eu acho que não, velho. Porque, tipo, o Goku Omnigod é muito AP, mano. Muito AP. Olha isso. Olha. Ó. Nossa. Que combo. Vai, Vegeta. Vai, Vegeta. Ok. Não vai vencer. Não vai vencer. Ele realmente não vai vencer. Calma, tem uns turnos, mano. Tem uns turnos ali, mano. Meu Deus. Ok. Ok, ok. Calma, calma. Foi. É. Vegeta, você não tem como ganhar. Ok, ok, Ana. Vamos ver. Ok. Mano, vai voltar. Ele vai voltar com a vida que ele tava ainda, mano. Então, tipo. O Vegeta ainda tem uma vantagem. Não mais. A vantagem dele acabou agora. Meu Deus. Mano. É que esse Vegeta sem o Ibcam. Pra vocês verem a minha reação. Mas, tipo. Mano, eu fiquei de boca aberta, velho. Porque eu não esperava que o Goku, o Minigod, ia ser tão forte assim, mano. Ok, ok. Vegeta. Vai, Vegeta. Vira, vira, Vegeta. Vira, mano. Se o Goku, o Minigod, ganhar mais um round, eu só... Eu só quito e a gente pega outro personagem, mano. Ok, mano. Na moral. Ok. Meu Deus. Meu Deus. Ok. 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 Meu Deus. Meu Deus. Mano. Ok. Realmente não tem como ganhar do... Do Goku. Do Goku, o Minigod. Mano, eu vou no single. Que acho que vai ser melhor. Hum... Oh, eu vou com o Itachi, mano. Olha, single. Eu vou com o Itachi, velho. Eu vou com o Itachi contra... Entrar... Mano, Itachi contra o Goku, o Minigod. Vamos ver. Vamos ver quem ganha. Itachi, Rikudou versus o Goku, o Minigod. Vamos ver. Vamos ver quem ganha, mano. Nossa, vamos ver. Vamos ver quem ganha, velho. Ok. Ok. Tá pego. Vamos ver. Ih, ninguém tá tomando dano? Itachi tomou um pouco de dano, na verdade. Itachi tomou um pouco de dano. Ok. Ok, Itachi. Seu Goku te pegando como você já era, mano. Goku, o Minigod. Você é muito forte, Ana. Meu Deus do céu. Itachi, mano. Ok. Itachi, Itachizão, mano. Você já era, velho. Você já era bastante. Ok. Ok, ok, ok. Pera, pera, pera. Oh. Calma. Ok, ó. O Itachi não tem como vencer do Goku. Ninguém vence do Goku, mano. Ninguém vence do Goku, a Minigod, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. Mano, não é nem, tipo, os... Não é nem o Itachi que é muito fraco, o Goku que é muito forte, velho. Isso aqui, tipo, eu sei que o Goku, o Minigod, nem é o personagem mais forte de Mugen, tá ligado? Se vocês quiserem, eu posso trazer, tipo, qual são os personagens mais fortes de Mugen que existem. Então, tipo, isso se vocês quiserem, né? Mas, mano. Meu Deus, velho. Mano, Goku já acabou. Goku, a batalha acabou, mano. Você não precisa mais disso, velho. Meu Deus, Goku. Mano. Ok. Não. Ok. É... Goku, você venceu do Itachi. Só que, agora... Eu quero testar outro personagem contra o Itachi. Deixa eu ver um personagem aqui. E eu acho da hora pra ir contra o Itachi, mano. Ah! O Saiki. O Saiki é da hora. O Saiki é, tipo, o cara mais forte do universo dele. É sério, vamos ver ele contra o Itachi. O Itachi e o Kudo. Vamos ver. Qual será que ganha? Oh, tá empatadinho, mano. É sério que o Itachi e o Kudo vai perder pro Saiki, mano? Caraca, velho. O Itachi vai perder pro Saiki, mano. Mano. Ok, ok. Talvez não, na verdade. Ok, ok. Hum... Hum, Itachi. Hum... Assim. Vendo essa batalha, eu tenho certeza que o Goku God ganharia do Saiki. Tá ligado? Só pelo que a gente conhece do Goku God, mano. Então, assim. Né? Mano, batalha é foda. Batalha é foda essa aí, mano. Mas eu acho que o Saiki ganha, hein? Ó, ó. Vai, Saiki. Ok. Ó, ó, ó. Meu Deus. Ok. Mano. Nossa, tá pega o Saiki. Saiki ganhou, né? Saiki ganhou. Ou não. O Itachi precisou se o Itachi combar muito ele. Ok, ganhou. É. É, Saiki você é bem fortinho, mano. Deixa eu ver outro personagem, velho. Mano, o que tem Elizabeth aqui? Ela nem é forte, mano. O quê? Ok. Isso vai ser pra outro vídeo. Isso vai ser pra outro vídeo, mano. É... Deixa eu ver, mano. Um personagem pode ser legal, velho. Pera. Ok. Eu tenho uma ideia. Calma. Vamos ver quem ganha, né? Vamos ver. Vamos ver quem ganha. Mano, se o Saitama ganhar, velho. Se o Saitama ganhar, eu vou ficar... Eu vou achar muito foda, mano. Ok, vamos ver. Ok, o Goku Omnigod ganha ainda do Saitama. Eu acho. Mano. Saitama não tinha nada devido ao Goku Omnigod, velho. Esse personagem é absurdo, mano. Meu Deus. Ok, ok, ok. Ok. Esse personagem é realmente absurdo. Oh, calma. O Saitama. Ok. Meu Deus. Meu Deus. Virou Saitama. Ok. Ok. A gente viu que o Saitama ganharia do Goku Omnigod, pelo menos, né, mano? Mas, galera, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, mano, deixa o like, se inscreve aqui no canal. A gente tem vídeo todo dia aqui. E é isso, mano. Até o vídeo das 6 ou 5, eu não sei que hora vai sair. Mas, até lá. Falou, fui. Tchau, mano.